Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou estar aqui para ensinar para vocês uma batidinha muito fácil de vinho com leite condensado. Simplesmente vocês vão precisar só do leite condensado, uma caixinha ou uma latinha, né? De 350 ml, a minha aqui no caso é 395 ml e aqui tem 750 ml do vinho tinto. Então, primeiro a gente vai colocar o leite condensado. Depois que terminei de colocar todo o leite condensado, gente, eu já abri aqui meu vinho. Mesmo assim ainda está um pouco complicado aqui sair. Pronto, é só despejar tudo, pessoal. Agora pode pôr todo o vinho. E vamos bater, gente. Depois que vocês misturaram bem ali, eu deixei bater por aproximadamente quase um minuto, vamos colocar um gelo para ficar bem geladinho, viu, gente? Vou colocar... Vou colocar... Ixi, eu derrotei, derramei. Tão cheio que está. Agora eu vou bater mais um pouco para triturar o gelo. Tampei aqui com a tampinha aqui, gente. Eu não sei onde está a tampa do meu liquidificador. Pronto, pessoal. Já bati aqui todo o leite condensado e o vinho. Agora eu vou colocar aqui na minha jarra. Aqui, gente, isso aqui é uma delícia. Vocês nem imaginam o quanto isso aqui é bom, viu? Sobrou um pouquinho. Vou pôr aqui na tacinha, né? Ó. Ó, gelo. Olha que lindo que fica, gente. Olha. Olha que coisa mais linda que fica. A quantidade que rende também, né? Isso aqui, quando tiver algum encontro de família, para quem bebe, né? Para quem não bebe, isso aqui já não é uma coisa indicada. Mas, proibido também para menores, né, pessoal? Não estou fazendo isso aqui para nenhum menor aprender e beber. Só estou fazendo a receitinha que eu gosto de fazer aqui em casa, viu? Então, é isso, gente. Aqui está, ó. Quando chegar a família aí, corre lá e prepara. Uma batidinha de vinho. Que eles vão amar, tá bom? Pedir para quem está assistindo esse vídeo, que não é inscrito no meu canal, para se inscrever. E um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.